Filhão, entra-lhe! Filhão, entra aqui, aqui, aqui! Filhão, entra aqui, aqui, aqui! Eu vou pescar peixe, ela fez que eu fui e refeixa. Eu vou pescar o peixe, ela fez que eu peixe. Eu vou pescar o peixe. Eu vou pescar o peixe. Meu Deus, eu sou ruim, cara. Ih, não contou o teu ponto. Eu vou pescar o peixe. Eu vou pescar o peixe. Eu vou pescar o peixe do mercado, esperando o marido. E agora a gente vai na praia. Né, filhão? É um pouquinho na praia, pra comemorar ainda o aniversário do Anthony. Né, filhão? O que é que tu é do Anthony? Filho. Tá muito... Não dá nem pra ver direito, ó. Rainha pescada, pescadora. É um pouquinho pra ver. Eu vou pescar o peixe. E eu vou pescar o peixe.